E aí, cara, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada no Andrés Pereira aí, cara, que ontem meteu um baita de um golaço de falta, né, eu, cara, sinceramente, que gol ridículo, né, mano, que gol absurdo, que gol esquisito, né, cara, meteu lá do meio de campo, a bola fez uma curva bizarra, eu vi já o gol, cara, foi sensacional, impossível, né, todo mundo postando o gol e tal, eu nem vi o jogo, mas esse gol eu acabei vendo, né, cara, não teve como, mano, foi muito monstruoso, é, mas enfim, deixa aqui seu like aí já no começo, bora assistir aqui então a parte do Pereira, vamos ver se ele jogou, é, jogou bem, além desse gol, né, e é nóis, pessoal, deixa o like aí, não esquece de se inscrever também, fechou? Então partiu, bora lá, deixa eu, bora. Mais uma vez, Flamengo fazendo 3x0 no primeiro tempo, né, Flamengo, caraca, cara, pelo amor de Deus, ó, a primeira jogada aqui do Andrés, veio puxando, tocando no Kennedy, mano, o Kennedy titular ontem, né, trabalhando ali de novo com o Kennedy, ó, o Michelzinho também já tava lá, a tabelinha aqui no meio, ó, espaço curto, linda jogada, mano, caramba, pessoal encaixando, né, ali no meio campo, ó, tocando de novo ali no Kennedy, trabalhando agora com o William Arão, ó, protegendo bem a bola, virou o jogo, lindo passe, mano, caraca, ele tá, tá metendo cada virada de jogo, né, o Pereira, mano, enfim, belo passe aqui agora, trabalhando de novo no meio, achou um passezinho ali bom, né, de novo, tocando, trabalhando no Mateuzinho, protegendo, ó, meteu até uma pedalada aqui agora, tentou o passe no, no Michael, enfim, recuando aqui tranquilo, ó, protegendo muito bem mais uma vez, caraca, irmão, esse moleque tá brincando em campo, hein, ele é abusado, cara, na moral, olha esse passezinho aqui, ó, deu uma gastada aí no cara, né, caraca, irmão, esse maluco é muito louco, cara, pô, duvido, ontem, meia-noite tava o Braz lá ligando pro Manchester United, né, cara, doidinho pra contratar esse maluco, irmão, aí me fala quanto tu quer, que o Braz vai fazer o Pix pra tu, irmão, na moral, só falar o valor, ó, tentando uma bola aqui no pito, enfim, caraca, irmão, olha essa falta, cacete, irmão, ele até, ele até riu, né, mano, até o, caraca, meu amigo, cara, vamos ver de novo isso aqui, pelo amor de Deus, ó lá, primeiro que, não, esse time do Flamengo tá esquisito, porque o Kennedy é um monstro, né, o Kennedy lá na Europa era muito habilidoso, é muito absurdo, aqui ele tá pegando o ritmo ainda, né, mas, olha só, olha o balãozinho que o Pedro tentou meter aqui, olha lá, ó, só tem psicopata nesse time do Flamengo, o Michael é o cara mais liso do Brasil, né, o arãozinho mais habilidoso do Brasil, o Pereira, irmão, deixa eu até tirar a minha webcam aqui, o Andres metendo um gol aqui, olha da onde tava esse gol, cara, caraca, olha a distância da falta até a área, irmão, ainda tinha o Felipe Luiz aqui na área, vamos lá, deixa eu dar a play aqui, caraca, ela bate no travessão, né, meu Deus, ela bate no travessão na bochecha do gol, que pancada, rapaziada, caraca, cara, meu amigo, absurdo, né, que golaço, absurdo, porra, deixa eu até vir mais uma vez aqui, já que não, já que eu tô, tô aqui pra isso mesmo, né, rapaziada, ó, dá pra ver que o pé dele vira, né, depois que ele pega na bola ali, dá pra ver o pé, o pé dele virado, isso aqui é, ó lá, ó, o pé dele de lado, tá vendo aqui, ó, ele pega meio que uma, tipo uma folha seca ali, né, esquisito, irmão, na moral, esquisito demais, golaço demais, acho que o gol, um dos gols mais bonitos aí do ano, hein, do Flamengo e do campeonato brasileiro, sensacional, realmente, três anos, né, que o Flamengo não fazia um gol de falta, enfim, beleza, aqui agora, mais pela, pela direita, né, segurando, pisando na bola, tocando pra trás, ó, lindo passe, de novo, segurando aqui, tocando no Kennedy, trabalhando ali com o Felipe Luiz, ó, partindo pra cima agora, de novo, tentou a tabelinha ali com o Michael, coitado, o Michael pra fazer o pivô é tenso, né, cara, ó, era o Michael, acho que era o Michael tentando fazer o pivô aqui, né, aí, cara, aí é complicado, né, mano, o Michael, coitado, geralmente o pivô quem faz é um maluco gigante, né, o maluco gordão, o Vander Carioca, não é o Michael, né, mano, coitado, ó lá, ó, aí o cara meteu o pisão ali, roubou face, enfim, ó a marcação aqui, ó o Andres saindo jogando, mano, foi travado ali, mas marcou bem o escanteio, né, tentou, ô Andres, bate no gol, filhão, pô, tem limite não, irmão, é falta, bate no gol, cara, sem ângulo, com ângulo, né, enfim, aí, aí o primeiro tempo foi, já acabou 3x0, né, rapaziada, aí o segundo tempo é só festa, né, enfim, agora a bola perigosa, mais alguns bons passes, né, cara, é, ó, virando o jogo aqui, ó, linda a bola, de novo, mano, esse cara, ele acerta muito passe girado, assim, virando o jogo, né, só dá tapa, irmão, na moral, protegendo aqui agora, tocando no Felipe Luiz, ó, vai tentar mais um chute, cara, a bola ainda, tem que ter a bola no travessão, né, mano, o cara, ele tem, é pacto com travessão, com a trave, o Andres, não é possível, até no gol que ele faz, a bola baixa o travessão, né, é, cara, assim, se a cada chute que ele dá, que bate no travessão, contasse meio gol, né, ou na trave, ele já tinha uns 10 gols no Flamengo, eu acho, é, mas essa bola acabou desviando aqui também, né, eu acho que ela desviou, mas é impressionante, o cara é maníaco da trave, tá ligado, Andres? Teve mais uma falta? Caraca, esse cara é maluco, olha só, olha o que eu falei, cara, porra, meu irmão, na moral, mais uma bola na trave, imagina se ele faz dois gols de falta, né, em uma partida, aí, irmão, aí vai ficar, aí o pessoal ia ficar louco, né, mano, caraca, coitado do goleiro, mas ele chuta muito bem, né, mano, é impressionante a qualidade dele chutando de fora da área, pessoal, é realmente bizarro, a reação dele, né, aí foi substituído, ovacionado, né, o pessoal felizasso com ele, mano, eu vi que tinha um vídeo dele reagindo ao gol de falta que ele fez, então, bora dar uma olhada aqui, eu tô curioso pra ver o que ele fala ali do gol de falta que ele fez, ó, ó, por outro ângulo aqui, bizarro, né, o gol, o goleiro não tava esperando a bola direto no gol, né, coitado do goleiro, mano, por outro ângulo aqui também, ó, sensacional, a narração do, do 6x1 do Barcelona, né, o gol mais improvável da história, ó, peraí, deixa eu aumentar aqui, até ele ficou assustado, né, cara, de tão longe que era, e o Felipe ali falou pra ele também, pra ele bater direto no gol, o Renato deu o aval dele, aí de novo, né, pessoal, realmente, mano, tava muito longe, com torcida no estádio, ainda torcida ficando louca, né, cara, e finalmente essa bola bateu no travessão, enfim, rapaziada, é isso, cara, pessoal aqui maluco, na, ali na, na beira do campo, né, e tudo mais, tem uma entrevista, tem uma entrevista, se não me engano, dele, sensacional, absurdo, rapaziada, que gol monstruoso aqui, do, do Andres, é, realmente, é um jogador diferenciado, jogando, batendo na bola, ele é muito diferenciado, a gente viu, ele quase fez outro gol de falta, e é simplesmente o maníaco do travessão, né, rapaziada, é o que eu falei, cara, é o cara que, todo jogo, pode ser que ele não faça gol, mas, vai ter uma bola dele na trave, isso é, isso é fato, cara, na moral, vai ter uma bola dele na trave, vai ter um chute na trave, porque, cara, o maluco é viciado, em chutar na trave, né, impressionante, se, com ele só vale se for golaço, né, se bater na trave e entrar, se não bater na trave, aí, o Andres não quer nem, acha melhor nem bater no, gol, né, rapaziada, mas, enfim, parte da sensacional, aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se você curtiu, deixa aquele seu like, aí, já de uma vez, não esquece de se inscrever no canal, para você não perder nada aqui também, reação direto dos jogos do Flamengo, se você quiser, cara, é, dar uma conferida na, na coletiva do, do Renato Gaúcho, depois do jogo, comentando, sobre o Andres Pereira, aí, falando sobre a falta que ele bateu, comparando a falta do Andres, com a do Zico, eu vou deixar aqui embaixo, um link, para você conferir lá, é, o vídeo da, da reação do Renato Gaúcho, beleza? Mas é nóis então, rapaziada, tamo junto, um grande abraço, valeu, e, até o próximo.